E ai galera, começou a gravar, deixa eu ver, beleza, já tá gravando, vamos aqui fazer uma batalha, espero que eu ganhe, hehe Tá Vamo lá, caraca bem, esses caras dessa arena aqui são pelo menos só, eles já sabem tudo da estratégia Vamos, vamos... Salve aí para o canal de sanidade total Mando o Wii Salve para você Caraca, tá complicado Caraca, tá complicado